Beleza, galera, vamos tá pegando mais um item grátis aqui pra tá pegando esse daqui, você vai tá falando aqui com o Adão aqui, o Adão negão, mano, filho, pega! Você vai chegar aqui, apertar ir com ele, você vai ter que tá conversando, beleza? E depois de ter conversado com ele, mano, nós, nós, é, nós tem que tá fazendo 100% de destruição no deserto, beleza, mano? Eu tô esperando aqui acabar esse diálogo, mano, cara, com esse skin aqui tá legal, mano, poder rock aqui, ó. Ó, o cara tá com os itens grátis aqui também, vamos soltar isso pra esse diálogo acabar e vamos tá vendo como é que vai tá sendo pra tá fazendo a destruição nesse deserto. Aqui, ó, já teleportou nós, lembrando que eu também não sei como é que é, mano, então eu vou tá vendo aí o que é a primeira vez com vocês, beleza? Ah, tá fazendo alguma coisa ali, beleza, e como é que voa aqui, ó, mano? Ah, Shift você corre mais rápido, o F você... Ah, eita, pega! Ah, o F eu vou, beleza, mano, o F voa, ah, clique não faz nada, O que é alguma coisa pra tá se mover? Ah, Shift, Sprint, ah, ô louco, mano, e é basicamente essa aqui é a destruição que nós temos que tá fazendo no deserto, mano. Vamos aqui pegar os helicópteros aqui, com o Shift aqui veio que você voa mais rápido, beleza, mano? Aqui, ó, nice, mano, posso sair quebrando tudo aqui. Ô, gostei desse... Como é que eu falo? Esse negócio aqui, mano, destruição, mano, caraca, muito brabo, o negócio aqui que é muito rápido, você tem que ser insano, beleza, mano? Já fiz 80% ali, mano, e beleza, 90, mano, vamos tá quebrando isso aqui, ó, quebrar essa parte aqui também, nice aqui, quebrei, quebrei, mano, quebrei 94, 95 aqui, mano. Eu pensei que ia tá sendo bem mais difícil, beleza? Mas conseguimos tá completando 100% aqui, ó, beleza? Acho que já era pra nós ter ganhado o emblema, né? Mas, beleza, tô aqui conversando com ele aqui de novo, e Missinho do Cuco Chico está aqui. Estamos tendo aqui mais um diálogo, tá falando aqui que vai ser lançado dia 21 aí, mano, o filme, e eu quero muito ir assistir, mano. Então, vamos lá, beleza, mano, vamos esperar acabar o diálogo aqui, tá falando Free Shift, ué, eu acho que já era pra ter ganhado, hein, mano? Ah, aqui, ó, mais aí, ó, conseguimos reward desbloqueado, que foi a camisa 3D deles aí, beleza? Se você clicou em continue aqui, mano, que você já vai tá conseguindo o item aí, beleza, mano? Deixa eu só ver aqui se o item já foi pro inventário, vamos tá vindo aqui, mano, deixa eu só tá tirando isso aqui, ó, aí, ó, nice, mano. Vamos aqui em avatar, e vou tá esperando aqui agora, cadê? Aqui, ó, já tá aqui, até o shit dele, mano. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!